Oi, gente! Ateliê Rosa Matos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui também está tudo bem. Graças a Deus, nesse vídeo eu vou estar fazendo pra vocês esse lindo porta-copo que eu mostrei pra vocês aí num vlog. Eu vou estar fazendo aí o passo a passo com vocês, tá? Nesse aqui eu fiz, utilizando fios, né, misturados, eu acho que eu utilizei aqui uma perninha de fio Anne e uma de fio Clare, né, que é a mais fininha. Então, eu acredito que eu usei a agulha número 2,5, faz um tempinho que eu fiz esse passo a passo, então, na minha arrumação aqui eu encontrei e vim trazer o passo a passo pra vocês, tá? Você pode também estar fazendo como suplá, só aumentando as carreiras, tá? Eu vou estar trazendo pra vocês também o passo a passo do suplá em breve, tá? E eu vou estar mostrando agora somente o passo a passo do porta-copo. Então, eu fiz esse daqui, ele tá pesando 15 gramas, tá? De material. Ele tá medindo, ele tá medindo 15 centímetros, tá? E eu acho super bonito o modelo dele, né? Ele fica bem molinho, ó. Então, eu uso assim pra colocar copo, xícara, a minha garrafinha com água, o álcool em gel, enfim, um jarrinho. Você coloca aí da forma que você quiser usar. Olha, você coloca assim, ó, né? Fica bem bonito, fica bem legal, tá? E eu fiz aí, antes de iniciar o passo a passo, eu fiz esse daqui. Acabei de fazer, tá? Eu fiz esse daqui com o fio 4, tá? Do Apolo, tá? A tex do fio 4 é 638. Esse aqui é o púrpura. E ele pesou 21 gramas, tá? E ele ficou um pouco maior, por ser fio 4, ó, tá? Deixa eu ver aqui quanto ficou, que eu não lembro. Ele ficou com 17 centímetros, ó, quase 17 centímetros, tá? Então, ele serve tanto pra você usar aí como um porta-copo ou como um centrinho aí pra você arrumar o seu ateliê, a sua mesa, a sua estante, o seu rack, enfim, né? Você coloca aí no lugar que você quiser e coloca aí o enfeite que você quiser também, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo? Eu fiz assim no fio 4, pra gente ver aí que dá a diferença de tamanho, dependendo do material que você escolhe, né? Esse daqui eu fiz com a agulha número 3, tá? Ó, agulha número 3, tá bom? E eu vou fazer o passo a passo com vocês com esse material aqui, que é o fio Duna, tá? 100% algodão. Aí, no vídeo aparece azul, mas ele é o verde água, tá, gente? Essa bolinha, ela tem quase 70 gramas. Então, como eu utilizo só 21 gramas pra fazer esse daqui, vai dar pra fazer aí, né? Porque esse daqui é até que se é 590, tá? Ele é como se fosse o fio duplo da Anne, né? Se você pegar o fio Anne, que é até que se é 295, você dobra o fio, né? Faz fio duplo e dá pra fazer a mesma peça que eu vou tá utilizando aí com vocês, utilizando esse fio. Dá pra fazer a mesma peça, né? Fazendo o mesmo passo a passo que eu vou utilizar aqui com esse fio, tá bom? Então, vamos lá pro nosso passo a passo? Então, o que é que nós vamos precisar? Do fio Duna 590 Tex, agulha número 3, tesourinha pra cortar o fio, uma agulha mais fina pra fazer o arremate, ou agulha de tapeceiro, se você tiver. Eu até comprei, mas eu não sei onde eu coloquei. Eu guardei em algum canto, e a fita métrica pra gente tirar a medida. Se você tiver a balança, tenha sempre a mão, né? Aqui fica sempre na bancada, e aí a gente pesa. Mas você pode fazer com qualquer fio, pode fazer com fio 6, vai ficar maior. Pode fazer com o fio Anne em fio duplo, vai ficar perfeito, vai ficar mais ou menos nesse tamanho aqui. Enfim, você faz com o fio que você tiver e com agulha compatível, tá? Se você for fazer Tex 295 fio dobrado, né, fio duplo, você usa a agulha número 2,5. Aqui no fio 4, eu utilizei a agulha número 3, e eu vou trabalhar também aqui com o fio Duna Tex 590 com a agulha número 3, tá bom? Então, vamos lá pro nosso passo a passo? Bom, então, a gente vai começar com 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 correntinhas, eu venho na primeira e fecho com um ponto baixíssimo. Pronto, fechei aqui o anelzinho com um ponto baixíssimo. Eu vou segurar esse fiozinho, eu vou segurar esse fiozinho pra ir arrematando, tá? Porque agora eu vou fazer 8 pontos baixos dentro desse anelzinho. Então, eu subo aqui, ó, uma correntinha. Não conta como um ponto, tá, gente? Eu vou fazer agora o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu fiz aí 8 pontos baixos, já arrematando o fio e fica 5. Você já pode cortar aqui, ó, tá? O excesso, pra não atrapalhar a gente, ó. Cortou. Então, a gente vai agora iniciar a segunda carreira. Porém, a gente vai fechar aqui, ó. Vamos contar aqui, ó. Contando desse aqui, ó, onde eu puxei o fiozinho, tem um ponto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Aqui é a correntinha onde eu iniciei. Então, eu desconsidero ela e venho aqui no primeiro, ó. E fecho com o baixíssimo. Então, eu fico aqui com 8 pontos baixos, tá? Então, eu subo três correntes, laço a minha agulha, venho no mesmo lugar e faço meio ponto alto. Eu tiro duas alcinhas e seguro. Laço. No mesmo lugar, eu faço meio ponto alto. Tiro duas e seguro as três alcinhas aqui, ó, na agulha. Fecho tudo junto. Faço duas correntinhas, laço, eu venho no próximo ponto baixo e faço meio ponto alto, ó. Eu tiro duas alcinhas e deixo o resto na agulha. Laço. No mesmo lugar, eu faço meio ponto. Eu tiro duas alcinhas e fico com três alcinhas. Laço. Introduzo, puxo o fio, tiro duas alcinhas e fico com quatro. E fecho tudo junto. Faço duas correntinhas e vou fazer todo o processo novamente, em cada ponto baixo de base. Então, eu vou ficar aqui com oito grupinhos de três pontos altos fechados juntos. Então, vamos repetir aqui, ó. Eu faço o primeiro ponto, tiro duas laçadas e não finalizo. Faço o segundo, tiro duas laçadas e não finalizo. E aí, sim, eu fecho tudo junto. Fica assim o ponto, gente. Ó. Bem bonito. Então, eu faço duas correntinhas e vou repetir todo o processo em volta aí dos meus pontos baixos, tá? Fazendo aí a segunda carreira do nosso porta-copo. Eu vou fazendo aqui, você vai fazendo daí. E a gente volta pra finalizar e começar a próxima carreira. Pronto. Cheguei aqui no final da carreira. Vou fazer o último grupinho. Eu já tenho aqui três pontos altos fechados só pela metade. E vou finalizar aqui puxando a alcinha. Duas correntinhas e vou fechar no primeiro grupinho que eu fiz aqui, ó. Com o baixíssimo. E vamos ficando assim. Eu passo aqui pra esse espaço com o baixíssimo. Subo três correntes. E eu vou fazer agora um ponto alto. Então, aqui eu fico com um grupinho de dois pontos. Faço uma correntinha e no mesmo lugar eu faço novamente dois pontos altos. Então, eu faço um leque. Faço uma e duas correntes. Eu venho aqui no próximo espaço e vou repetir o meu leque. Colocando dois pontos altos. Uma correntinha e, novamente, no mesmo lugar, dois pontos altos. Duas correntes e vou repetir o leque em cada intervalo desse aqui, ó. De duas correntinhas. Vai ficando assim o nosso trabalho. Leque, duas correntinhas e um leque. Todo o tempo assim eu vou fazer e já volto aqui com vocês. Pronto, finalizei a carreira. E eu vou fechar aqui duas correntinhas e venho na terceira do início. E fecho com o baixíssimo. Vou caminhando aqui, ó. No segundo ponto com o baixíssimo. E dentro aqui da correntinha também com o baixíssimo. Subo três correntinhas. E vou fazer agora mais uma carreira de grupinhos aqui, ó. Igual como eu fiz aqui três pontos altos fechados juntos. Em cada espaço. Tanto aqui dentro do leque, quanto entre os dois leques, tá bom? Então, vou fazer aqui, novamente, o grupinho de três pontos altos fechados juntos. Agora, separado por duas correntinhas. Então, eu faço o segundo ponto. Tirando duas alcinhas. Deixando o restante na agulha. Laço, venho de novo aqui dentro. Tiro duas alcinhas. E fecho tudo junto. Faço três correntes. Laço, venho aqui no espaço. E faço novamente o grupinho. Um. Dois. E três. Fecho tudo junto. Faço três correntinhas. Venho aqui dentro do leque. E faço, novamente, um grupinho de três pontos altos fechados juntos. Então, essa é a repetição dessa carreira. Eu vou fazer até o final. E já volto com vocês pra gente finalizar e começar uma próxima carreira. Pronto. Finalizei a carreira toda fazendo meus grupinhos de três pontos altos fechados juntos. Separado por três correntinhas. Então, chego aqui, ó. Faço três correntes. Três correntes e fecho aqui, ó. Onde eu prendi, tá? Os três pontos juntos. Coloco aqui um baixíssimo. Já entro aqui, ó. No espaço com um baixíssimo. Subo três correntes, que é a altura do nosso ponto alto. E aqui dentro eu vou colocar mais quatro pontos altos. Ficando, então, com cinco pontos altos. Contando com as três correntinhas iniciais. Cinco pontos altos. Uma correntinha. Vem aqui no próximo espaço. E vou repetir aqui. Opa! Cinco pontos altos. Sem segredo e sem mistério, tá? Gente, não esqueçam. Se você for fazer comigo essa peça. Não esquece de usar a hashtag vamosfazercrochê e a hashtag byrosamartos pra eu saber que você fez comigo essa peça, tá bom? Uma correntinha. Vou pro próximo espaço. E faço cinco pontos altos. Lembrando que o meu Instagram é arroba atelierrosamartos. Se você quiser que eu veja a sua peça, tá? Se você fizer comigo ou qualquer outra peça que você quiser fazer e quiser que eu coloque lá no story do Instagram, você me avisa, né? Você coloca lá pra minha foto que eu vou ter o maior prazer em divulgar você lá no story da página Atelier Rosa Matos, tá bom? Então, eu vou continuar fazendo aqui, ó. Os meus grupinhos de cinco pontos altos. Vou já mostrar pra vocês como vai ficando. Uma correntinha, ó, vai ficando assim, tá? Então, vou fazer em volta aqui do meu trabalho todo. Meus grupinhos de cinco pontos altos separados por uma correntinha. E já volto com vocês pra gente finalizar a nossa peça. Na verdade, a gente vai fazer ainda mais uma carreirinha, que é a carreira de correntinha, pra poder fazer o bico de acabamento. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer e já volto com vocês pra gente finalizar essa peça. Pronto, finalizei a carreira. Já fiz aqui o último grupinho com cinco pontos altos, uma correntinha. E a gente vai fechar com um baixíssimo na terceira correntinha do início. Ó, você tem duas opções. Você vai caminhando aqui com um ponto baixíssimo até chegar aqui. Ou você pode fazer isso aqui, ó. Desconsidera a correntinha, vem direto aqui. Puxa a alcinha. E fecha. Aqui fica tipo um ponto baixo. E aí, você entra de novo aqui e faz um ponto baixo. Faz cinco correntes. Vem aqui no próximo espaço de correntinha, coloca um ponto baixo. Faz de novo cinco correntinhas. Vem no espaço de correntinha, um ponto baixo. E novamente, cinco correntinhas e um ponto baixo no espaço de correntinha. Assim, vai ser a repetição. Eu vou fazer e já volto pra gente finalizar aí a última carreira do nosso porta-copo. Tá bom? Pronto, finalizei as correntinhas. Cinco correntinhas e um ponto baixo. Eu venho aqui, ó, no início do ponto baixo e fecho um baixíssimo. Então, a gente vai caminhando aqui, ó. Tem cinco correntinhas, eu venho na primeira, com baixíssimo. Na segunda, com baixíssimo. E no meio, eu já coloco aqui, ó, dentro da corrente, um ponto baixo. Aqui mesmo, eu já faço... Três correntinhas. Eu venho... É, sem ser aqui, ó, nas duas alcinhas, gente, ó. Não é aqui, não, tá? É por dentro... Desculpa, por trás do ponto baixo, ó. Tá vendo? Eu vou pegar aqui por trás e vou fazer aqui outro ponto baixo, ó. É um ponto baixo pegando o outro. Tô fazendo um picô, tá? Laço, vem na outra alcinha. E vou fazer... E vou fazer uma... Ou, desculpa, um, dois... Três pontos altos. Faço três correntinhas. Aí, eu venho aqui nas duas alcinhas, ó, do último ponto. E faço um ponto baixo, colocando aqui, então, um picô. Laço. Venho novamente na alcinha e vou fazer agora. Um... Dois... Três... Quatro. Quatro pontos. Subo três correntes, eu venho nas duas alcinhas do último ponto e faço um ponto baixo, criando aqui um picô. Laço, e vou fazer novamente aqui um, dois, e três pontos altos. Então, a gente fica assim. Ponto baixo, um picô pegando o ponto baixo, três pontos altos na próxima alcinha, um picô, quatro pontos altos, um picô e três pontos altos no mesmo lugar. Eu venho na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Subo três correntinhas, eu venho por trás do ponto, ó, por trás do ponto baixo, eu coloco aqui a minha agulha, e faço um novo ponto baixo, criando aqui um picô. Laço, venho na próxima alcinha e vou repetir aqui o meu grupinho de três pontos altos na próxima alcinha. Laço, venho na próxima alcinha, um picô, quatro pontos altos, um, dois, três, quatro. Subo três correntes e faço novamente um picô. Laço, e repito os três pontos altos, um, dois, e três. Vou na próxima alcinha e faço o meu ponto baixo. Três correntinhas, venho por trás do meu ponto que eu acabei de fazer, e faço um novo ponto baixo, criando um picô. Laço, e vou repetir todo o processo em volta de todo o meu trabalho. E nós vamos ficando assim, ó. Bem bonito esse trabalho, eu espero que vocês estejam gostando. Se você já estiver gostando, eu te convido a deixar o like, a compartilhar, deixar um comentário. Se você não é inscrito, se inscrever e ativar o sininho das notificações pra você ficar por dentro de tudo que eu trago aqui no canal Ateliê Rosa Matos, tá bom? Então, eu vou finalizar essa carreira e já volto pra gente cortar o nosso fio, e o nosso trabalho já está finalizado. Então, eu vou dar continuidade e já volto aí com vocês. Pronto, finalizei aqui todo o meu trabalho, ficou super lindo, gente, olha. Fica bem legal. Uma pena que não dá pra ver a cor, mas pra quem já conhece, né, qual é a cor. É a cor verde água, tá? É o verde água escuro, tá, gente? Mas aí, tá parecendo um azul, né? Então, vamos finalizar? Então, finalizei aqui, ó, com três pontos altos, um picô, quatro pontos altos, um picô e três pontos altos. Eu venho aqui no início de tudo, tá? No ponto baixo, desculpa, mas eu vou prender aqui mais embaixo, pra não ficar esse espaço. Porque como eu fiz o ponto, é, picô por trás do ponto baixo, ficou esse espaço. Então, eu venho aqui, ó, dentro da correntinha e vou fechar aqui um baixíssimo, tá? Ó, faço mais uma correntinha e aí eu já posso cortar o meu fio. Pronto. Pronto. Aí, a gente arremata, né, joga aqui o fio aqui pra trás, ó, tá? Por entre os pontos, vem puxando aqui pra trás. Até chegar aqui, ó, gente. Nessa corrente aqui. Então, deixa eu fazer aqui pra vocês verem. Ó. Chega aqui, ó. Na última correntinha das cinco, ó, introduz a tua agulha. Aqui, o fio Duna é quatro fios, né? Então, você vai... Distorcer esse fiozinho. Você vai separar dois fiozinhos pra um lado e dois fiozinhos para o outro lado. Quando você for fazer o nozinho, cuidado pra você não puxar com força, pra não romper o seu fio antes de você finalizar aí o arremate, tá? Então, você puxa aqui, ó, esses dois e deixa os dois pra lá, ó. Tá? Pra quem tem dificuldade aí no arremate, não tem segredo e mistério, é só fazer isso aqui. Se o seu fio for de seis, você coloca três fiozinhos pra um lado e três fiozinhos um para o outro. Aí, você puxa os três e deixa o outro lá sozinho. Aí, dá aqui uns dois, três nozinhos pra prender bem. E aí, ó, você vai prendendo, ou escondendo, por dentro dos pontos altos que você fez, tá? Simples assim, bem fácil, bem rápido. Tem muita gente que tem dificuldade, né, de fazer. Eu tinha bastante, gente, de fazer o arremate. Mas isso é só questão de prática e segurança. Você tem que ter uma calma, né? E saber o que tá fazendo, ó. Tá vendo? Então, aí, você pode cortar aqui. E a nossa peça tá finalizada. Eu vou tirar a medida, né, pra gente ver quanto é que ficou. Opa. De um picô ao outro. Gente, pra dar certinho. De um picô ao outro, ficou dezoito centímetros, tá? Dezoito centímetros. De um picô ao outro, ficou dezoito centímetros, ficou dezoito centímetros, ficou dezoito centímetros, ficou dezoito centímetros. Ficou maior do que fazendo com o fio quatro. Não entendi muito bem o porquê, mas... Eu devo ter apertado um pouco mais esse trabalho aqui. Porque a lógica seria esse daqui ficar maior do que esse, tá? Mas, enfim. Ficou bem lindo, ficou bem bonito. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu espero que vocês gostem. O Duna, gente, eu só tinha essa bolinha aqui, né, de material, nessa cor. Eu vou pesar pra ver se dá pra fazer um outro trabalho. É, dá pra fazer. Tem quarenta e três gramas. E aqui, gente, vamos ver se pesou mesmo isso. Eu tô na dúvida se pesou. É, vinte e quatro gramas mesmo. Então, dá, né, se você apertar um pouquinho o ponto, dá pra fazer mais dois aqui, tá? E esse daqui ficou com vinte e um, né, que eu falei pra vocês. Vinte e uma grama. E mediu dezessete, né, dezessete e meio. O Duna, gente, é esse aqui, ó. É esse novelinho aqui de cento e setenta metros, tá? Pé de agulha de dois e meio a três e meio. Ele, é, vem cem gramas, tá? Esse daqui tá pesando cento e vinte e cinco, porque também tem um cone, né? Tem um conezinho dentro de papelão. Então, diz que é cem gramas, tá? A texia quinhentos e noventa é como se você estivesse trabalhando em fio duplo, é... Com a texia dois nove e cinco da Anne, tá bom? Então, levando em conta que tem cem, né, cem gramas, dá pra fazer aqui esse novelinho. Então, quatro porta-copos, tá? E aí, a sugestão de preço, você pode tá vendendo aí por dez reais, que tá um preço bom, um preço bacana. Se você quiser usar pra presentear aí os seus clientes, também é um bom agrado, né? E aqui, ó, ele custou dez reais. Se você fizer quatro, você vai vender por dez reais cada um, né? Vai tá lucrando trinta reais. Isso, se você utilizar esse meu preço, tá bom, gente? Então, é isso. Eu super agradeço aí a atenção de todas vocês, tá? E se você gostou, né, desse vídeo, olha que xícara linda, gente. Era uma vez um sonho que virou realidade. Não vamos desistir do nosso sonho, né? Não vamos desistir de ser felizes. Não vamos desistir daquilo que o Senhor tem reservado pra cada um de nós, né? Eu vou tirar aqui uma foto bem linda, bem bonita, né? Pra vocês. E vou tá colocando, né? Lá no Instagram, ou na capa, enfim. Tá bom, gente? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar o meu vídeo com o teu positivo, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais. Fiquem com Deus e até mais.